Bora lá, PLR funciona? Bom, essa é uma dúvida interessante que muita gente tem, mas a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro que o boom do PLR, ou seja, o grande período de venda de PLR, rolava lá para meados de 2018, nessa faixa aí. Nessa época o trem rodava solto, até porque as regulamentações eram mais frouxas e a capacidade de entrega de anúncios em segmentos de PLR, como os que costumam estar disponíveis, era muito mais larga, ou seja, você tinha a possibilidade de fazer essas propagandas pelona, porque a maioria dos PLRs não são produtos efetivos, como produtos mesmo, a maior parte deles é lixo. Mas não estou dizendo que todo PLR é lixo, tem gente com PLR bom. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que é inscrito aqui no canal, e ele estava com PLR que até eu estava querendo comprar. O negócio, não sei o que, eu não queria o PLR, eu queria o produto. Tipo, era muito bom mesmo. Mas isso é relativo, você precisa avaliar os PLRs como produtos que vão ser vendidos. E PLR por PLR, no conceito, não é um trem que gera a venda, tá? Vocês têm que entender que você ter um PLR não quer dizer que você se vende sozinho. Você tem um trabalho por trás ainda para fazer, você tem que preparar tudo, tem que anunciar. Então, a gente tem que ter um pouco de exenso com as coisas. As pessoas olham a sigla, olham o produto e falam, agora eu vou ficar rico. Não é assim não. Tem uma porrada de coisa para fazer. Inclusive, o que acontecia com o PLR antigamente é o que está acontecendo ainda hoje. O PLR efetivo, quando você pega ele, aplica ele em outras regiões. Ou seja, comprando uns PLR em português, vou aplicar ele, sei lá, em espanhol. Vou jogar eles para outro país, vou aplicar eles em outro idioma. Só que eu acredito que, dependente do PLR que você for comprar, você tem que verificar se o produto tem validade mesmo, se ele entrega o que promete, porque a maioria não entrega. Então, não serve. É óleo de cobra, não é PLR. É oferta black, são coisas que não prestam. Você tem que fazer essa mensuração. A maioria dos caras do mercado digital não ficou rico fazendo trabalho, tá, gente? A maioria deles, de verdade, ficou rico vendendo óleo de peixe, vendendo produtos com promessas capciosas, com situações estranhas. Os caras costumam não falar, mas se você for olhar o roteiro histórico deles aí, tem um monte de coisa por debaixo dos panos. E aí, quando eles começam a vender os treinamentos daquilo que eles fizeram para ficar rico, supostamente, é porque a receita do bolo já não gera mais um bolo tão gostoso. Ou seja, já não dá um retorno tão substancial, eles vão explorar outro nicho. Tem que ter bastante cautela com isso. A maioria dos caras que entregam conteúdo na internet não entrega conteúdo que aplica, tá? É igual a galera do dropshipping, tipo, porrada vendendo curso. Fazendo dropshipping que é bom mesmo, a maioria não faz. Entende? Tem toda uma situação diferenciada por aí. Lógico, tem uma porrada de desafios e situações que são inerentes. Gente, quando começou essas ondas de dropshipping, essas coisas todas, a gente estava lá bem no início do AliExpress, sabe? Tinha uma galera que estava trazendo para revender mesmo. Tinha uma galera que estava comprando e intermediando o pedido. Tanto é que existe uma metodologia que é aplicada até hoje em validação de produto. Você seleciona os itens, configura a sua loja, mas você coloca como se estivesse tudo indisponível. E aí você coloca o formulário de captura ali, para a pessoa receber a mensagem quando estiver disponível. Caso aquele produto chegue, sei lá, uma fração de mil pessoas interessadas, aí você vai lá e faz a compra para a venda, né? Em vez de você fazer necessariamente só um dropshipping direto. Mas deve fazer. O problema de você fazer o dropshipping é que pode chegar ao produto errado, né? Tem umas situações complicadas quando você opera com dropshipping, especialmente se você for operar com produtos que você não validou, coisas que você ainda não comprou de empresa. A gente tem umas coisas zoadas. Nem todo chinês é gente boa, não. Tem uns caras que mandam a foto do produto e não mandam o produto. Então você vai ter problema, tem a questão da demora. Mas esse processo de validação vem do comercial. Depois começou a ficar com essa onda de, não, vamos operar sem estoque, operar no on-demand. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. A galera aí com loja de dropshipping 500 mil produtos lá, não vê de boa nenhuma. Não adianta. Mas assim, não fica achando que quantidade é solução. Se a quantidade fosse ser receita de sucesso, você imagina as galera que vende pack de PLR mil unidades. Cara, por que os caras não estão vendendo PLR? É porque são mil diretórios de lixo que você está comprando. A maioria é lixo mesmo. Então você tem que avaliar. Por fim, a gente tem que pensar nas coisas de maneira pragmática, como que isso vai ser aplicado. PLR pode dar certo? Pode. Já vi gente fazer o trem dar certo, tá? E PLR bom. Bom, eu mesmo já quis comprar alguns. E tive a oportunidade já de comprar alguns. Mas assim, os que eu mais gostei, eu não tive a oportunidade de comprar, porque não estava no meu idioma. E não era um... Eu não ia pegar para traduzir. Não estava com essa disposição toda, não. Mas assim, no pique da emoção, ah, teria comprado na hora. Mas a gente tem que avaliar esse tipo de comportamento. Se vale a pena, se não vale a pena. No sentido prático. Não é só ter um monte de dados ali, informações e achar que isso aí já vai se vender sozinho. Tem página para construir, tem anúncio para confeccionar, tem investimento para fazer com impulsionamento. Então você vai ter que botar essas coisas na ponta do lápis. Não é só ir lá e pagar R$6 no PLR. Ou pasme, fazer igual a galera faz. Vai em loja de PLR e compra aqueles que vendem mais, porque supostamente estão validados. É bom para o produtor. Mas assim, na prática, você só vai ser mais um na fila do ponto. É uma cacetada de gente vendendo a mesma coisa, cara. Complicado.